Música A gente pôs de vejo que tem que ir passear. A gente já trabalhamos bastante. Eu acho que sim. Eu mesmo assim, eu sou mais novo que eu tenho, mas também já terminei 45 anos nesse país. 30? Não, 30 anos. 35 anos. Eu já trabalhei em State. Não, 45. Não, 45 que eu já trabalhei. Eu comecei com 15. Cristina, estamos em California. E estamos indo agora para o casino para gastar algum dinheiro. Com meu pai e meu irmão aqui e meu irmão. A gente tem areia. Estão em porto, está areia. Está bem que os acalcaram, mas ainda não tem areia médio. E quando a trôneira está quente, vai estar derretendo o vizinho. Vai estar derretendo, sim. Isso aqui está a ver seio. É, tá. Estamos aqui no casino, vamos ter um bom banheiro aqui Vamos ter um banheiro aqui Banheiro grande A Cristina está aqui, está a esconder a cara Hiding her face She don't want to be on camera today Got to show your face, Cristina E meti ali, está a preparar Está à espera da sua cerveja Sim, cerveja, a comida não vai bem Estamos aqui no casino a ver se a gente leva Umas mil dólares para casa Minha mãe gosta muito de jogar Minha mãe gosta imenso de jogar Minha mãe gosta de jogar Ela diz que só quer gastar 15 Mas se você põe mais 20, ela joga Mas a gente fica com as mãos muito sujas Quando o dinheiro está a cair Assim é mais fácil E por causa do coronavirus é melhor assim Porque a gente não tem que estar de conta do dinheiro Já viste como elas estão perfeitas aí no ver Bem sabroso o peixe Está sabroso, não está? Está bom Esse peixe veio direito do mar agora Saí do barco Sim, sim, está sabroso, não está? E vocês estão a ganhar alguma coisa? Ah sim! Atrás! Atrás! Não estão ganhando nada! Não estão! Vamos fora! Vamos fora! Você não ganhou nada! Nada até agora! Cristina está tentando pegar sua vida B B B B Música Música Ei Christine Música 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 O segundo caminho viras à esquerda. Já estamos quase em casa. Aqui está a piscina. Olha aqui. Você vai deixar o picotinho no meio do trago? Não, no meio do trago. E a cavana vai sair. Só de porta para dar um. Ok! Ai, caralho! Vai bem uma cerveja talvez. Tem que ser. Então manda-tá-lo de risco.